Uma caminhada pela conscientização do autismo foi realizada hoje de manhã em Prudente. A ideia foi chamar a atenção para o autismo e alertar que o diagnóstico precoce e o tratamento favorecem a qualidade de vida dos autistas. Para lembrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, alunos, professores e familiares coloriram o Parque do Povo de azul. A cor nas camisetas e balões simboliza a data e a importância do conhecimento. O autismo se caracteriza por incapacidades físicas resultantes de patologias neurológicas e neuromusculares. Muitas pessoas com a síndrome ainda sofrem discriminação. Por isso, uma entidade de Presidente Prudente, que cuida de aproximadamente 150 crianças e adolescentes, realizou pelo terceiro ano consecutivo essa caminhada. Segundo uma revista especializada, em um grupo de 68 crianças, uma tem autismo. O Dia Mundial da Conscientização foi criado pela ONU em 2008. E tem que realmente constantizar as pessoas para não existir mais preconceito.